Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um outro brinquedo reciclável pra vocês. Ó, estão brincando aí em casa? Aproveita pra brincar bastante, porque tudo que vocês fazem de brincadeira, do aspecto motor, pra mim é excelente. Cortei a parte de baixo dela, pede pra mamãe e pro papai cortar os menores com cuidado. E essas nem estão enfeitadas. Lá na escola, os que já fizeram aula de coneball, já viu que a gente passou algumas fitas, né? Durex, colorido, pra ficar mais bonitinho. Como que brinca disso? A gente precisa de uma bola. Quem não tiver uma bola em casa, pode ser uma bolinha de jornal. É só amassar o jornal bastante, bastante, bastante que vira uma bolinha de jornal. A gente vai pegar a bolinha e vai jogar no cone. E eu vou jogar pro meu amigo que vai estar segurando o outro cone. Quando eu jogar, o meu amigo vai pegar. Então eu vou jogar e o meu amigo vai pegar. Eu jogo e o meu amigo pega. Aí ele joga, eu pego. Se você não tiver garrafa, pode usar copinho e papel amassado. Você joga pro amigo, o amigo joga pra você. Tentando acertar sempre aqui dentro. Não precisa pegar com a mão pra jogar pro amigo. O próprio, a própria garrafinha já vai fazer isso com a mão. Quando você tiver com ela aqui dentro, ela vai indo pra baixo e pra cima. Então você vai fazer a força. Faz a força e ela vai sair da garrafa. E o seu amigo vai estar preparado pra pegar. Ou você vai estar preparado. Tá bom? E assim a gente tem mais um brinquedo. Mais uma coisa pra gente fazer legal. Que queima caloria, gasta energia e ainda dá um valor pra gente de motricidade. A gente trabalha com a coordenação motora fina. Consegui acertar aqui dentro. A gente também trabalha com a noção espaço-temporal. Que é onde que a gente tá e o que a gente tem que fazer. Então eu tenho que executar uma tarefa aqui dentro. E a gente também trabalha com a lateralidade. Porque a gente pode trocar a mão que vai fazer exercício. Tá bom? Espero que vocês se divirtam. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.